Chegou a hora do quadro Comissões em Ação. Estamos apresentando as coordenações da CNA. Hoje chegou a vez de produção animal ao vivo. Em nosso estúdio está o coordenador dessa área, Júlio Hoffman. Muito bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia. Juliano Hoffman. Júlio era o nome do meu pai, então não há problema algum. Tudo certinho. Juliano, explica para a gente como funciona então esta comissão dentro da CNA. Bem, Lara, a comissão de produção animal foca em três linhas básicas. Primeiro, auxiliar o produtor rural por meio da integração com o projeto Campo Futuro, dentro da superintendência técnica, avaliar a viabilidade econômica da sua produção. Segundo, a gente trabalha contra a produtividade e competitividade das atividades, e isso em várias linhas em relação à infraestrutura, acesso a mercados, agregar valor a essa cadeia produtiva de cada uma dessas áreas de produção animal. E terceiro, não menos importante, a sanidade animal. Então a gente tem o auxílio de um grupo técnico de sanidade animal, coordenado pelo Décio Coutinho, que ele fica mais ou menos como um auxílio a todas as áreas, a todas as comissões que compõem a coordenação de produção animal. Você preparou uma apresentação? Na verdade, eu preparei apenas um esquema para a gente poder demonstrar mais facilmente para o produtor, para os nossos telespectadores, quais são as áreas que trabalham a coordenação de produção animal. Então a gente fica dentro da superintendência técnica, com o coordenador Bruno Lucchi. Eu sou o coordenador de produção animal, então na verdade eu auxilio todas essas comissões. São as comissões de aves e suínos, que o presidente é o Renato Simplício Lopes, e o assessor técnico é o Vitor Aide, já esteve com vocês em alguns momentos, falando sobre influência aviária, lei da integração. A pecuária de leite, o presidente é o Dr. Rodrigo Santana Alvim, e o assessor técnico é o Tiago Rodrigues, também já esteve com vocês falando sobre o... O Rodrigo Alvim é de Minas Gerais, muito atuante. Isso, exatamente, muito atuante. A comissão de aquicultura, cujo presidente é o Dr. Eduardo Ono, e a assessora técnica é a Lilian Figueiredo, também já esteve comentando com vocês sobre a infraestrutura, a parte de licenciamento ambiental, desburocratização dessa parte. A comissão de pesca, presidente é o Flávio Moraes Leme, também a assessora técnica é a Lilian, pela proximidade das duas cadeias, então a mesma assessora técnica cuida das duas comissões. A bovino cultura de corte, com o presidente é o Dr. Antônio Pitangui de Sal, pecuarista também de Minas Gerais. Também, lá de Curvelo, Minas Gerais, criador de Guzerá. De Guzerá, exatamente. E, por último, a comissão de ovinos e caprinos, Dr. Ivo Alberto, e o assessor técnico também é o Rafael Linhares, né? Então, tanto da bovino cultura de corte, quanto de ovinos e caprinos, pela proximidade também que a gente imagina da cadeia ou das demandas, o assessor técnico é o Rafael Linhares. Então, a gente tem seis comissões, seis presidentes e quatro técnicos, muito bem formada. Uma bela equipe bem formada, né? E, auxiliando ainda, todas elas, né? A gente colocou, eu coloquei na mesma estrutura, o grupo técnico de salindário animal, que é o Décio Coutinho, que eu comentei com vocês, então ele trata todos esses temas aqui. Fora aí essa estrutura, Lara, por exemplo, assuntos como o mormo, onde a gente não tem uma comissão, por exemplo, de equidocultura. Que é o que vem agravando nos últimos anos, preocupando muito, né? São tratados pela coordenação de produção animal, junto com o grupo técnico. Eu tive aqui, em outra oportunidade, conversando com você sobre o SISB também, né? O RISPO-A, as instruções normativas, etc. Também é tratado dentro da coordenação de produção animal. Então, qualquer tema que esteja ligado, não especificamente a uma comissão, é levado por mim e pelo Décio para designação ou para deferimento, análise, pelo Bruno, que é o superintendente Décio. O Décio, que já foi secretário de Defesa Agropecuária, né? Então, a experiência que ele tem lá de Mato Grosso também, né? Então, é uma bela equipe e são assuntos que realmente preocupam hoje. Dentro dessa coordenação, como é que chegam as demandas, então, de acordo com cada comissão? Então, os temas realmente são levados para conhecimento dos presidentes ou dos assessores técnicos, por meio de atuação dentro do Congresso ou reuniões do Ministério da Agricultura ou contato com as federações e sindicatos. Então, em reuniões que sejam realizadas no Estado ou em outros fóruns de discussão, são levadas para avaliação da comissão, onde são, então, reunidas. As reuniões geralmente são trimestrais, então, realizam-se quatro reuniões por ano de cada uma das comissões. A comissão, entendendo, dentro das federações e sindicatos, que é um tema de relevância para a CNA, para o sistema CNA como um todo, para a confederação, ele é delimitado às ações. Então, seja envio de ofício, seja reuniões com os órgãos, seja reformulação, seja opiniões em consultas públicas, né? E sempre prezando pelo retorno ao produtor, né? Então, ou seja, quem iniciou a demanda para a coordenação de produção animal tem que ter uma resposta em relação àquilo que foi demandado ou ao posicionamento do sistema, contra, favor, reformulação ou recaracterização, enfim, daquilo que foi solicitado. Agora, Juliana, justamente os resultados vão aparecendo, porque as discussões são intensas, acho que tomou muito tempo, no caso da comissão Aves e Suínos, o sistema de integração, né? Que veio um resultado há pouco tempo. Sim, muito. A gente teve uma atuação excelente da comissão, por meio do presidente Renato Sintiplício e do assessor técnico Vitor, ou seja, e também denota que a coordenação de produção animal, ela não faz nada sozinha. Então, ela conta com uma estrutura, além da superintendência técnica de outras áreas, ela conta dentro da CNA, por exemplo, com as relações institucionais, que é a chamada RI, que a gente chama lá. Então, a RI, na verdade, como é uma aprovação de um projeto de lei, tudo que a gente estruturava era levado para esse organismo dentro da CNA, as relações institucionais, e ela é o relacionamento nosso com o Congresso. Então, as assessoras técnicas e o coordenador das relações institucionais foram fundamentais nessa área. Então, a coordenação de produção animal, assim como ela atua junto com a superintendência de comunicação da CNA, junto com as relações internacionais, a superintendência das relações internacionais, a gente, na verdade, é o órgão que discute tecnicamente, mas o posicionamento, às vezes, a cobrança, ou levar isso para frente, não depende somente da gente. A gente conta com o apoio de toda a infraestrutura da CNA, inclusive com diretoria, presidência, claro, né? Ou seja, um contato, às vezes, com o ministro da Agricultura, com algum secretário, inclusive casa civil e etc., por um tema que tenha que ser tratado dentro da área animal, nós fazemos todo o esboço, todo o embasamento técnico, e essa promoção, esse contato é feito por instituições que ultrapassam somente a superendência técnica, envolvem outras áreas da CNA. Ok, coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoff, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado a todos, eu que agradeço. e aí Legenda Adriana Zanotto